Oi, meu nome é Tassiana Enes, eu tenho um projeto de um livro e de uma oficina chamado Como Arrumar Sua Banda, que eu tenho alguma experiência no mercado musical com bandas iniciantes, de um festival chamado Preamp, que eu já trabalho com produção executiva há cinco anos, e aí eu noto que muitas bandas que estão começando, que nunca gravaram um CD ainda, tem uma necessidade de algumas informações do mercado cultural, da economia criativa, políticas culturais, até na parte de documentação mesmo, às vezes muitas delas dessas bandas não sabem o que é um release, o que é um clipe, o que é um mapa de palco e no meu livro eu passo muitas dicas sobre autogestão, porque o mercado hoje em dia, a gente não tem mais aquele modelo do produtor, das grandes empresas que cuidam do artista, agora o artista ele é seu próprio produtor, na maioria das vezes, e é isso que o meu livro fala, são dicas de autogestão, você tem que entender o mercado para poder você se autoproduzir.